Estamos gravando. Maravilha. Então vocês me avisem, tá, gente, se meu som estiver tranquilo, se a minha imagem não estiver travando, pra gente conseguir fazer essa revisão bem feita, tá? Gente, na aula passada, vocês tiveram uma revisão com o prof. Lucas, o Bruno e a Júlia sobre três períodos históricos, né? São três períodos históricos que caem relativamente menos na prova da URGS, que é a história antiga, a história medieval e o período da Idade Moderna também, certo? E hoje, eu ia aproveitar e vamos ver com vocês o período que geralmente tem mais frequência, o que mais cai na prova da URGS, que é a Idade Contemporânea, tá? Nas aulas seguintes, a gente ainda vai ter a história do Brasil colônia e império e também do Brasil republicano, que coincide com essa história da Idade Contemporânea que a gente vai ver hoje, tá? Também uma outra questão importante da gente falar pra vocês, e a gente já falou ao longo do ano, né? É que a prova da URGS, ultimamente, tem cobrado mais questões vinculadas a períodos e programas mais políticos e também com questões relevantes sobre estudos decoloniais, que são coisas que o Enem tem deixado cada vez mais de situar e de perguntar para os estudantes. O Enem tem se tornado uma prova mais conteudista e a URGS tem se tornado uma prova mais política até, certo? Então, a gente vai ver aqui algumas questões importantes que têm caído mais ultimamente ao longo da Idade Contemporânea. E a Idade Contemporânea, a gente vai poder dividir em duas partes, em dois períodos aqui, basicamente, essa Idade Contemporânea, tá? O primeiro período, a primeira parte da aula vai ser comigo, mas, por favor, Thay, sempre se intrometa nas questões e comente também o que eu tiver, por ventura, deixado de fora. Mas o meu período vai ser principalmente o século XIX, tá? Enquanto que a Thay vai trabalhar mais com vocês o século XX, certo? Então, vamos lá. Eu vou falar um pouco mais do século XIX a partir do próximo slide com vocês, tá? Que bom, Jéssica, que tu fez algumas questões da prova do ano passado. Então, já dá... Eu sempre recomendo muito que a gente faça questões para ir treinando, certo? Esses resumos, essas revisões que a gente está fazendo com vocês são realmente bem resumidas, mesmo para a gente entender o processo histórico, mas fazer questão é fundamental também, tá? Gente, o século XIX, ele vai passar, ele vai surgir a partir de dois tipos de revoluções. Essas duas grandes revoluções que a gente vai comentar, uma delas é a Revolução Industrial, tá? E a gente tem que ter ideia que a Revolução Industrial, ela é um processo que surge na Inglaterra no século XVIII, mas que ele está em processo, ele está se desenvolvendo até os dias de hoje. A gente vai ver aqui ao longo do século XIX, a primeira e a segunda Revolução Industrial. Hoje a gente está, mas a gente está envolvido na quarta Revolução Industrial, na indústria 4.0, a indústria vinculada aos aplicativos, a indústria vinculada à internet das coisas, certo? A Revolução Industrial, ela é um processo, e a primeira, a primeira fase dessa Revolução Industrial surge na Inglaterra por volta de 1760, 1780, tá? Ela é um processo que envolve métodos de produção que deixam de ser artesanais, deixam de ser vinculados muito àquelas formas de produção medievais, aquelas formas de produção vinculadas a existir um mestre e também um aprendiz, e passa a ser mais vinculadas à fábrica, à indústria, algumas máquinas iniciais de produção, certo? Vão envolver a energia da água, mas também a energia a vapor, o carvão como uma primeira forma de energia, gerando a queima do carvão, o vapor, certo? Então a Revolução Industrial, ela é uma revolução econômica, e que vai acabar modificando a vida das pessoas, certo? Porque se na Idade Média, no período medieval, e ainda no período absolutista, as pessoas viviam muito vinculadas ao campo, vinculadas ao feudo, no período feudal, e estavam ainda com acesso aos meios de produção, eles estavam vinculados ainda à terra, no período que, conforme vai avançando a Revolução Industrial, o início da Idade Contemporânea, as pessoas vão se tornando cada vez mais independentes dos meios de produção, vão vivendo cada vez mais sendo expulsas do campo e vivendo nas cidades, certo? É um processo longo, mas que elas passam a não ter mais acesso àquele material que elas poderiam produzir, e passam a ser proletariados, passam a ser pessoas vinculadas à região urbana e ao trabalho em fábricas, certo? Surge primeiro na Inglaterra, no campo da Inglaterra, a Revolução Industrial começa no campo, começa com a criação de ovelhas para a produção de lãs, expulsando as pessoas do campo, mas depois ela passa para as cidades e não conhece fronteiras, passando ainda para outros países, certo? Então, essa é uma das revoluções que surge no início do século XIX. Ela surge ainda no fim do século XVIII, certo? A Revolução Industrial. E um segundo tipo de revolução que surge no século XIX é uma revolução política. E essa revolução política, três delas são fundamentais. Uma, a Revolução Americana, ou Revolução das Treze Colônias, Independência das Treze Colônias. A gente fez questão de colocar para vocês aqui um mapa. Por que esse mapa? Porque não existiam os Estados Unidos que a gente conhece nos dias de hoje. Um território que vai do Atlântico ao Pacífico, certo? Uma região que foi tomada das tribos e da civilização indígena que vivia no centro da América do Norte, e também do território mexicano, que ocupava boa parte do que hoje é os Estados Unidos. Essa Revolução Americana ocorre onde vocês estão vendo aqui esse território Atlântico muito menor do que são os Estados Unidos nos dias de hoje. Mas ela é uma revolução importante. Ela é uma revolução progressista em muitos termos. Por quê? Porque ela é uma primeira forma de independência de uma colônia em relação à sua metrópole. Ela é a primeira vez em que aquelas ideias iluministas vinculadas à razão, vinculadas à ideia, inclusive, de uma república e não mais de uma monarquia, vai de fato se concretizar e uma colônia, as Treze Colônias da América do Norte vão se dependizar da Inglaterra, a sua metrópole, fundando em 1776. É uma revolução longa, né? Que a guerra se dá até 1783 à República dos Estados Unidos da América. Tranquilo até aqui, gente? Beleza pura. Sempre comentem, tá? Quando vocês não entenderem ou mesmo se quiserem fazer algum comentário, podem fazer. Além da Revolução Americana, das Treze Colônias, a mais emblemática, a que mais chama a atenção e a que realmente, nos calendários de história, nas linhas do tempo, divide a idade moderna da idade contemporânea, é a Revolução Francesa. É uma revolução que também não surge do dia para a noite. Ela surge por volta de 1789, mas ela vai até 1799. São dez anos de idas e vindas. Períodos em que ocorre o início de tomada por parte da burguesia, mas que essa burguesia se divide em jacobinos e girondinos. Os jacobinos são mais radicais e tomam o poder em 92, criam uma Constituição. Quer falar, Thay? Não, eu espirrei, desculpa. Ah, tá, desculpa. Tranquilo. Eles vão criar uma Constituição. A Revolução Francesa tem por volta de três Constituições que são criadas ao longo do seu processo. Porque a Constituição é o grande documento das Revoluções Burguesas. Ela é o documento em que, diferente de uma monarquia, em que todos são súditos de um rei, de uma rainha, a Constituição dentro de um regime republicano informa que todos têm que respeitar, têm deveres e têm direitos perante a sociedade e ninguém está acima da Constituição. Esse é o grande documento que a burguesia vai deixar para a posteridade, para a história. Então, assim como a Revolução Americana deixa uma Constituição, a Revolução Francesa também deixa. E esse processo da Revolução Francesa, que dura dez anos, acaba com o rei sendo posto na guilhotina. Eles acabam cortando a cabeça do rei, instituindo uma República Francesa. aqui tem a guilhotina como um símbolo da Revolução Francesa, que vai ser o grande lance, o grande signo do início da história contemporânea. É sempre bom lembrar, e essa aula de hoje é extremamente europeia, que a história é muito eurocêntrica. A história coloca a Europa justamente porque a Europa colonizou e dominou boa parte do mundo, como a gente vai ver na história contemporânea. Ela coloca a Europa como centro do padrão de beleza, de estética, de política, de tudo isso. Mas é importante a gente lembrar, inclusive a faculdade de história que eu e a Thay fizemos, ela era muito eurocêntrica, e cada vez surgem mais pessoas buscando trazer autores e autoras latinos, africanos, asiáticos, para dentro do debate acadêmico também. A Revolução Francesa é a baliza que divide a história moderna da Idade Contemporânea, mas uma outra revolução aqui que é importantíssima a gente lembrar e que ocorre no mesmo período é a Revolução Haitiana. A Revolução Haitiana, eu sugiro que quem não assistiu a aula vá ver a aula, que o Lucas, que é um colega nosso, que eu estou usando o nome dele aqui na conta do MCONF, é um grande entusiasta da Revolução Haitiana, ele sabe tudo sobre, gosta muito de falar sobre, e a Revolução Haitiana, no mesmo período da Revolução Francesa, ela consegue, inclusive, ir além em certas prerrogativas. Ela é uma revolução de uma ex-colônia francesa, que é onde é o Haiti, no Caribe, aqui na América Latina, na América Central, e é uma revolução feita por escravizados. Esses escravizados tomam o poder numa antiga colônia que era a principal produtora de açúcar da região e do mundo. O Haiti produzia o açúcar de boa parte do mundo nesse período, e os escravizados, certo, vão tomar o poder e revolucionar essa ilha, que era chamada Ilha de São Domingos. Essa é a Revolução Haitiana. a primeira revolução que acontece na América, depois dela e depois da Revolução Francesa, algumas repúblicas vão surgir na América Latina, tá, e depois, inclusive, o Brasil vai acabar se tornando independente. Diferente do, a gente vai ver isso nas próximas aulas, mas diferente das repúblicas latino-americanas, o Brasil vai se tornar independente, mas vai se manter como um império e não como uma república. Mas isso é papo para uma aula seguinte, tá, a gente vai falar disso. Tá, uma pergunta aqui, Sor, a produção de açúcar no Brasil diminuiu por conta da produção de açúcar no Haiti? A gente vai falar melhor da produção de açúcar no Brasil na aula que vem, sobre, quando a gente vai falando do Brasil colônia, mas a produção de açúcar no Brasil, ela diminui pela competição do açúcar que era produzido em outras regiões do mundo, principalmente ali nessa região das Antilhas e na região do Haiti, tá certo? Ela acaba diminuindo e perdendo espaço nessa competição do início do capitalismo que era a produção do açúcar nas colônias. Tá? Tranquilo, Jenny. Então, notem, tá, gente, essas três revoluções, elas, inclusive, têm sido chamadas atualmente de revoluções atlânticas, porque elas aconteceram dos dois lados do Atlântico. A gente tem que parar de pensar no Oceano Atlântico como um divisor e ele, na verdade, era um conector, ele conectava muitas ideias revolucionárias desse período. então o Haiti e os Estados Unidos desse lado do Atlântico e a França e a Inglaterra do outro lado do Atlântico estavam muito com ideias vinculadas a ideias iluministas de progresso, de república, de fim da escravidão já nesse momento. Então, vão ser ideias importantes que o Atlântico estava conectando a partir das navegações, a partir dos navios negreiros, a partir de diversas formas dessa economia que estava conectando o Atlântico. O fim da Revolução Francesa que tem sucesso na França com o fim da monarquia vai se dar com um sujeito chamado Napoleão e o Napoleão ele vai acabar expandindo a Revolução Francesa para boa parte da Europa. Tá, gente? Napoleão surge a partir de 1895, 1896 como um general que era de uma ilha do mar Mediterrâneo, a Córsega, certo? E a família dele não era uma família muito importante dentro daquele antigo regime, dentro da nobreza francesa. O pai dele era um funcionário de baixo escalão, mas ele vai se destacar pela sua capacidade militar de conseguir deter parte de um golpe jacobino e de um golpe monarquista no fim da Revolução Francesa. E ele começa a se destacar no fim da Revolução e a partir de 1804, depois do período chamado Consulado, na Revolução Francesa, surge o Império Napoleônico, onde ele vai fazer guerras de maneira curta, rápida e de tomada do poder em diversos cantos da Europa. Na imagem esquerda, é uma imagem de um artista chamado, um pintor espanhol chamado Francisco Goya, que pinta a chegada do exército de Napoleão à Espanha. Então, está sendo fuzilado algumas pessoas que resistiram ao Napoleão e ao exército napoleônico daquele período ali, que foi a tomada da Espanha pelo Napoleão. O Napoleão vai fazer guerras com a Europa central, vai fazer guerras com a Espanha e com Portugal, como a gente já viu, e ao fazer guerra com Portugal e querer que Portugal pare de comercializar com a Inglaterra no chamado bloqueio continental, porque ele tenta fazer guerra com a Inglaterra, mas não consegue invadir a ilha, porque a grande força da Inglaterra estava na sua capacidade naval de deter inimigos. E ao não conseguir fazer guerra com a Inglaterra e vencer a Inglaterra, ele tenta vencer economicamente, bloqueando de qualquer país de fazer comércio com a Inglaterra. Portugal ficou durante um bom tempo fazendo a egípcia, olhando para um lado, fazendo comércio com a Inglaterra, olhando para o outro e dizendo para Napoleão que estaria tranquilo. Depois de um tempo, Napoleão dá um ultimato a Portugal e exige que ele pare de comercializar com a Inglaterra. E nesse momento, Portugal, com a ajuda dos britânicos virá para a sua colônia no outro lado do Atlântico. E aí é que vem a família real portuguesa para o Brasil em 1808. Certo? Isso a gente vai falar melhor na aula que vem. É um início do processo de independência do Brasil que vai se dar em 1822. Bom, para além de fazer guerra com Portugal, Espanha e Europa Central, Napoleão vai tentar fazer guerra com a Rússia e nesse momento vai perder a partir de 1812, 1813. E assim como os nazistas no século XX, vai ser derrotado pelos russos e vai ser o fim de Napoleão a partir de 1815. Esse período do Império Napoleônico terá fim então a partir de 1815 no chamado Congresso de Viena. Nesse momento então é um momento dos países vitoriosos, dos reinos vitoriosos organizarem novamente o mapa da Europa que havia sido remodelado com as guerras napoleônicas. Então eu vou tentar aproximar aqui o mapa para vocês verem como era a Europa desse período. A gente tem o Império Russo, a gente tem o Império Austríaco que era o Império Austro-Húngaro nesse momento aqui. A gente tem o Reino da França porque a França depois da Revolução e depois de Napoleão ao ser derrotado volta à Família Real. O rei que havia sido decapitado vai voltar um parente dele do Luís XVI e o Reino Francês volta a ter um monarca até 1830 e depois até 1848. Tá? A Itália e a Alemanha não eram países como a gente conhece hoje eram diversos reinos notem aqui a Europa Central aqui havia o Reino da Baviera o Reino da Saxônia o Reino da Prússia eles ainda não haviam se unido e na Itália havia por exemplo o Reino da Sardenha havia também o Reino Piemontês haviam diversos diversos reinos que não formavam ainda um país um Estado nação unificado certo? Tranquilo até aqui gente? Fim do Império Napoleônico 1815 beleza? tá tranquilo tá favorável então gente depois do Congresso de Viena as pessoas poderiam pensar assim não então nunca mais vai haver revoluções pela Europa a gente agora não tem mais revoluções é um período conservador não vai mais existir nada é o fim da história será mesmo? muito pelo contrário a gente vai ver que a Europa continuará revolucionária durante todo o século 19 os Estados Unidos nesse período vai ter a chamada Doutrina Monroe James Monroe era o presidente americano norte-americano em 1823 ele vai dizer que a América deveria estar para os americanos e não para influências europeias isso nesse momento de fato ainda não vai se dar tá? por quê? porque a Inglaterra vai ser muito presente na economia da América Latina durante todo o século 19 a Inglaterra vai participar dos processos de independência vai patrocinar boa parte das burguesias nacionais e vai submeter essas burguesias e esses países ao capital britânico mas os Estados Unidos já vai começar a olhar para a América Latina como seu território como seu terreno como seu pátio tá? e principalmente no século 20 como a gente vai ver vai patrocinar diversas ditaduras militares em meio a Guerra Fria tá? como eu falei para vocês havia um período conservador na Europa após o Congresso de Viena mas ele não vai se dar durante muitos anos a Revolução vai de novo estalar na Europa na imagem esquerda que eu coloquei para vocês uma imagem de uma barricada na França que era o símbolo do período da Europa revolucionária a França vai ser considerada a nação revolucionária tem revolução desde 1789 em 1830 vai estourar uma outra revolta contra o monarca que se instaura após o Congresso de Viena e em 1848 a gente tem a chamada Primavera dos Povos um período de grande movimentação por toda a Europa tá? a imagem à direita mostra ali durante um ano e meio o trono dos monarcas da Europa vai balançar vai tremer por conta da burguesia e do terceiro estado da Europa que vai se manifestar muito contrária a essas monarquias esse é o período histórico do surgimento do manifesto comunista escrito pelo Marx e pelo Engels esse é o período histórico dos miseráveis muito bem Valentina é o período histórico onde a gente vai ver que ocorre diversas manifestações políticas na Europa e é onde o proletariado vai se notar como uma classe a parte dos burgueses isso é uma questão importantíssima gente quando a gente fala de burguesia na revolução francesa lá em 1789 a gente tá falando do terceiro estado a gente tá falando de grandes comerciantes mas a gente tá falando de pequenos comerciantes também a gente tá falando de moradores urbanos também a gente não tá falando de milionários e só de grandes latifundiários a burguesia e isso é importante na história quando a gente fala de um conceito histórico a gente tem que notar que o conceito em certo período é diferente de um conceito nos dias de hoje a burguesia nos dias de hoje é quem domina o mundo domina o Brasil domina os seus países e domina o mundo são bilionários são grandes latifundiários são banqueiros certo? no período que a gente tá analisando a burguesia nesse período ainda é também chamado do terceiro estado são pequenos empresários são pequenos comerciantes são moradores das cidades e essas pessoas cada vez mais principalmente os pequenos comerciantes os trabalhadores urbanos os proletários vão cada vez mais se identificar com ideias socialistas com ideias anarquistas que começam a dominar esse período aqui certo? então o anarquismo e o comunismo socialismo começam a se destacar e a se a se diferenciar de lutas liberais que eram lutas originárias da revolução francesa perfeito? é uma parte que pode confundir mas é importante a gente ter isso em mente tá? então essas barricadas vão ser importantes e aqui aparece já a segunda revolução industrial né? aparece então essa continuação do processo industrial da primeira revolução começa a surgir então o ferro nas metalurgias a siderurgia a partir do aço começa a ter uma produção vinculada à esteira como é a produção fordista que aparece na cena do filme do Charles Chaplin o Tempos Modernos aonde cada vez mais o trabalhador fica alienado do processo de produção então o trabalhador que trabalhava num período medieval que para deixar de ser aprendiz e se tornar mestre ele precisava saber todo o processo daquele seu produto se ele fosse um sapateiro ele precisaria saber fazer a sola precisaria fazer o acabamento precisaria fazer todo o processo daquele produto na cena do filme do Tempos Modernos do Chaplin aparece muito bem o trabalhador somente apertando um parafuso porque se demonstrou que esse era um processo que se tornava mais rápido a produção em larga escala uma produção em massa mas isso também contribuiu para um trabalhador cada vez mais alienado do processo de produção e isso a gente vê nos dias de hoje a pessoa comum não sabe muitas vezes trocar um chuveiro não sabe trocar o pneu de um carro falo por mim mesmo não falo falo por mim mesmo o trabalhador muitas vezes não sabe de onde vem aquele produto como se faz isso isso é a lógica do capital cada vez mais especializando o trabalhador em determinada produção mas que também se torna alienado de todo esse processo tá a segunda revolução industrial ela é importantíssima porque a gente vai ter também os derivados do petróleo então o petróleo vai começar a ser procurado no mundo inteiro certo Oriente Médio entra na jogada América Latina entra na jogada certo África entra na jogada Ásia também a gente vai ver as locomotivas os trens interligando todo esse processo isso vai ser importantíssimo as ferrovias vão começar a interligar todas essas regiões do mundo isso vai ser importante inclusive para a história de um esporte que eu gosto muito que é o futebol o futebol chega nos lugares do mundo através das ferrovias e dos portos a expansão inglesa o capital inglês que vai ser o grande capital desse século que leva as ferrovias para o mundo leva por exemplo as ferrovias para o sul da América Latina para a Argentina para aqui para o Rio Grande do Sul com os frigoríficos também que vão possibilitar uma alimentação de carne e de armazenar produtos vai ser importantíssima também vai levar o futebol e outras questões para ao longo de todo o globo terrestre e a imigração que vai começar a surgir cada vez mais nesse nesse processo também tá então os trabalhadores europeus expulsos do campo muitos não vão ser acolhidos nas cidades dos seus territórios e vão ser colocados para navios ao redor de boa parte do mundo principalmente a América vai receber boa parte dessas levas de imigrantes Estados Unidos recebe muitos alemães italianos Rio Grande do Sul aqui no Brasil e São Paulo recebe grandes levas de italianos de alemães Argentina também então essa é boa parte do processo da segunda revolução industrial aqui a gente tem duas imagens uma delas é Paris a capital da modernidade nesse momento onde vão haver grandes e largas avenidas que vão ser tentar ser imitada aqui no Brasil principalmente no Brasil república na capital da época que era o Rio de Janeiro expulsando os pobres dos centros da cidade mas erra quem fala que os miseráveis do mundo estão só no terceiro mundo os miseráveis também vão se encontrar nas periferias do primeiro mundo notem um bairro popular de Londres onde tem essa imagem aqui bairros populares das grandes capitais do mundo vão se observar que também vai haver péssimas condições de vida sem condições de higiene de habitação proliferando muitas das epidemias da época e até os dias de hoje então epidemias que vão surgir nessa época e que o Brasil vai receber muito como de febre amarela epidemia de cólera enfim de outras doenças vão também surgir nas capitais dos primeiros mundos até porque vírus não tem nacionalidade tá gente então vai aparecer muito isso erra quem fala que é só no terceiro mundo que vai existir periferia tá tô quase acabando aqui tá o fim o fim do século XIX se a primeira parte do século XIX é de avanço da burguesia e de revoluções burguesas também a gente tem que parar de pensar que a burguesia se instaurou no mundo de hoje com votação em assembleia foi muitas vezes na ponta da baioneta foi muitas vezes matando e perseguindo locais no mundo inteiro aqui duas imagens importantíssimas um colonizador inglês na esquerda que era o Cecil Rhodes que era um colonizador inglês que na imagem aparece dominando o continente africano o ultimarte do século XIX é um período aonde a Europa vai avançar por sobre África e Ásia já que a América Latina já havia sido muitas vezes tomada mas também eles vão acabar economicamente sendo dominados pela Europa como a gente vai ver na imagem esquerda aparece um colonizador inglês dominando boa parte da África vai existir o congresso de Berlim em 1884 no fim do século XIX onde vai se dividir a África em mapa então quem conhece o mapa do continente africano sabe que são países divididos sem se reconhecer as linhas naturais as fronteiras naturais dos países ela foi dividida de maneira olhando no mapa de maneira que os europeus colocassem um território era da França outro território era inglês outro território era alemão outro território era italiano foi feito de maneira muito muito rudimentar mesmo tá esse imperialismo esse neocolonialismo e à direita a gente tem a imagem de um chinês se desesperando com o seu país que era fechado há milênios sendo tomado por grandes potências europeias então a gente tem a rainha da Inglaterra também o primeiro ministro alemão o Bismarck a gente tem o francês tem também o Japão tomando e dividindo a China nesse momento vai ser o início do que os chineses conhecem como século da vergonha porque a China que era muito desenvolvida nesse período e muito mais desenvolvida que a Europa durante toda a história certo mantendo relações comerciais durante a antiguidade até a idade moderna na chamada rota da seda e que tem voltado nos dias de hoje a China era muito mais desenvolvida que a Europa medieval que era uma periferia do mundo certo é o momento em que a Europa vai realmente dividir o mundo no período chamado de imperialismo e é aqui que o racismo científico vai ser muito importante para esse para essa dominação então os europeus vão utilizar muito do racismo como uma maneira de inferiorizar os povos do terceiro mundo engana-se também quem acha que o racismo é só contra negros aqui no Brasil um país moldado na escravidão africana o racismo é principalmente contra a população afrodescendente mas o racismo ele também ocorre da população branca contra asiáticos contra latinos e contra africanos certo então aqui o racismo vai ser muito importante e aqui a América Latina cada vez mais sendo colocada sob a influência dos Estados Unidos tá então a gente vai ver uma América Latina basicamente onde um ou no máximo dois produtos de exportação vão garantir para a Europa a reprodução capitalista enquanto que uma pequena oligarquia brasileira domina brasileira ou de cada país domina o seu país o Brasil vai se especializar na economia do café então os grandes cafeicultores dessa época vão ser os grandes oligarcas enquanto que a população ainda rural vai ser muito dominada por essa pequena oligarquia esse pequeno grupo de dominação nacional de cada país tá e aqui tem um mapa pré primeira guerra mundial porque o que que acontece essa corrida imperialista essa corrida por matérias primas e por dividir o mundo em colônias vai fazer com que as principais potências europeias dividam o mundo em colônias tá esse mapa aparece os principais representantes de cada país é uma maneira pejorativa e caricata de cada monarca tem ali o império russo tem o império da alemanha sob bismarck tem ainda o império francês certo a frança por exemplo dominava o que é hoje o vietnã dominava o que é por exemplo boa parte da 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 áfrica certo a inglaterra dominava boa parte da áfrica boa parte da ásia a índia britânica era o que gerava boa parte do lucro para para a inglaterra então a gente vai ver o mundo e as potências europeias que hoje se chama g8 a gente pode botar na ponta dos dedos é frança inglaterra itália alemanha tem o japão que entrou na jogada depois né tem a alemanha são os g8 alemanha inglaterra frança itália japão rússia e devo estar me esquecendo de mais alguém estados unidos claro o g7 que é o que as duas as sete potências que vão ser responsáveis pela primeira e pela segunda guerra mundial muito fortemente vinculada a dominação do mundo por competir por essa por esses mercados que a Thay vai falar melhor pra vocês ao longo do século 20 tá então é basicamente essa corrida imperialista o grande causador da da primeira guerra mundial que é o início do século 20 tá se o século 19 inicia com a revolução francesa pode falar assim o século 20 se inicia principalmente com a primeira guerra mundial certo acho que é contigo agora Thay it's me tá todo mundo me ouvindo pessoal tá perfeito então vamos começar aí o Marcelo já falou pra vocês né isso daí é o mapa depois do congresso de Viena da Europa é basicamente uma grande colcha de retalhos principalmente ali naquele traçado em vermelho que vai ser então né os países de raiz cultural germânica que vão fundar então né a confederação germânica pode passar pra mim Marcelo então ali né a partir da metade do século 19 aquela aqueles países ali aqueles reinos aqueles ducados eles vão formar a confederação germânica e iniciar então um processo de unificação que vai ser liderado pela Prússia e por que que é interessante a unificação desses reinos desses ducados né pessoal a gente tem que pensar que reinos diferentes ducados diferentes nós temos sistemas de medidas diferentes nós temos moedas diferentes relações políticas diferentes a unificação desses territórios vai visar sim melhores rotas comerciais apoios externos diferentes e quem é que vai né conseguir então né dar o norte pra essa pra essa unificação quando o Bismarck ele é nomeado como primeiro-ministro ele é um hábil político e ele vai conseguir que nas próximas guerras travadas então né pela Prússia ele consiga grandes vitórias conseguindo então né promover essa unificação ali nessa nessa região e o surgimento então desse império alemão e aí em 71 então no Palácio de Versalhes o Guilherme I ele vai ser coroado o Kaiser do Segundo Reich lembrando né que o primeiro vai ser lá no Império Otomano e os Reichs pessoal é sempre essa lógica de expansão ali com a a unificação alemã a gente vai ter logo em seguida também a lógica de um pan-germanismo aí dentro da logística né do imperialismo dessa obtenção então de mais áreas de influência e de dominação para rotas comerciais e também para extração de matérias naturais pode passar ali novamente né mais uma colcha de retalhos aí da da parte sul então da Europa com a Itália a Itália ela vai ser formada por nove reinos educados oito reinos educados diferentes e ali na botinha esses outros aí pode passar na cela e lembrando né pessoal essas unificações elas são processos lentos a da unificação da da Itália ela vai tem os seus primórdios lá em 1815 e com o ressurgimento e são diferentes vertentes que vão partilhar né para tentar fazer essa unificação da Itália de um lado a gente vai ter aquele pessoal que vai querer a unificação regida né pela pela liderança do papado ali também né dos ideais iluministas os republicanos e os monarquistas que vão ser quem vai conseguir né se sobrepor com a nomeação então né do rei Vítor Emmanuel II no reinado de Pélmonte e Sardênia é a partir disso que o ressurgimento né essa modernização do reino da Itália vai conseguir então né unificar esses territórios vai ser uma monarquia constitucional e também mesmo a logística da unificação alemã também vai se iniciar um processo de expansão aí no caso né territorial ali para a África que é onde tem mais chances de sucesso essa expansão italiana e aí o que que a gente precisa lembrar né o que que tem dentro de Roma a gente vai ter a questão entre a igreja católica e os governantes da Itália pela questão do Vaticano isso só vai ser resolvido esse inteirinho entre a igreja católica e os governantes da Itália lá com o Mussolini quando então é feito a criação do estado do Vaticano em 29 com o tratado de Latrão pode passar aí então né primeira guerra mundial gente uma grande colcha de retalhos dentro desse processo de expansão dessas fronteiras o que que acontece a Alemanha ela vai começar a fazer frente a Grã-Bretanha na questão do crescimento industrial então a gente vai ter uma grande disputa entre essas duas potências aí nós temos também né o revanchismo francês porque lembrando né que a França perde a Alsácia-Lorena para a Alemanha numa das guerras numa das últimas guerras franco-crussianas e isso faz com que então né a Grã-Bretanha não está satisfeita com a Alemanha a França não está satisfeita com a Alemanha e tem esse ar de conflito e tensão em toda essa região ali né da Europa é o que a gente vai chamar da paz armada aí junto do pan-germanismo né essa expansão dos povos germânicos e unificação deles a gente também tem né dos povos eslavos aí encabeçados principalmente pela Sérvia e isso vai gerar um conflito muito grande esses ideais nacionalistas ali na região dos Balcãs que é onde vai dar o estopim então né da Primeira Guerra Mundial em razão desses dois pensamentos que não vão se não vão se dar bem e o que que acontece né em 800 e em 1908 a gente vai ter anexação da Bósnia-Herzegovina eu odeio falar isso porque é muito feio parece que eu estou xingando alguém pela Áustria-Hunga a Áustria ela faz parte ali dos povos germânicos vai então contrariar os interesses da Sérvia que tinha interesse ali naquele naquele território em decorrência de matérias naturais e também cotas comerciais pessoal aí em 14 o arquiduque Francisco ele vai estar dando né saindo ali pelas ruas de Sarajevo e acaba sendo assassinado e é o que dá o estopim então para essa Primeira Guerra Mundial pode passar uma coisa que a gente tem que ter em mente pessoal é que apesar de haver um grande número de baixas enorme quantidade de baixas da Primeira Guerra Mundial as armas elas são ineficazes no primeiro momento a principal arma que vai se ter nos conflitos vai ser os submarinos aí com principalmente o bloqueio dos suprimentos alimentares e aí bloqueio dos suprimentos alimentares as perdas são tanto militares quanto civis Primeira Guerra Mundial Segunda Guerra Mundial a alma baixa maciça de pessoal civil a guerra a gente pode dividir ela em três momentos primeiro né ataques ofensivos maciços da Alemanha onde então ela vai conseguir invadir a Bélgica e e e rumar então né a tomada de Paris depois a gente vai ter ali a Guerra de Trincheiras que é a maior parte da guerra nesses quatro anos que é onde acontece o maior número de perdas né são milhares de vidas tanto por questões de doença pensem as pessoas ali né convivendo com cadáveres com ratos com o que fosse ali além de né de todas as questões sanitárias que lembrando a Europa não é lá muito bem desenvolvida em questões sanitárias nesse momento em meio à guerra menos ainda então tu tem as mortes por doenças e pelo conflito em si e aí em 17 em 17 torna-se o ano decisivo tem a retirada da Rússia né em razão da revolução que está acontecendo ali né lembrando da Rússia cinzarista ela vai passar então pelo processo de revolução bolchevique e tem a entrada dos Estados Unidos por que que os Estados Unidos né entra os Estados Unidos estão de boa lá do outro lado do Atlântico por que que os Estados Unidos entra na primeira guerra mundial porque os submarinos alemães resolvem atacar a marinha mercante norte-americana então assim os Estados Unidos declara a guerra né e passa então a fazer parte da ofensiva da da entente com essa entrada né da dos Estados Unidos o poder ofensivo e bélico da entente vai se tornar maior conquistando grandes vitórias fundamentais no território francês e garantindo então né que esse processo de expansão da Alemanha e da e dos países da aliança acabasse e aí então a gente tem em 18 a assinatura do tratado de Versalhes com a derrota final né da da Alemanha e aí quais são as consequências principais da guerra né é o fim do império russo aí no caso né do lado da entente por causa da revolução russa que a gente vai ver daqui a pouco e a desintegração do império austro-húngaro e do império otomano que vai fazer com que várias repúblicas e outras e outros estados surjam ali nessa região dos Balcãs o que vai novamente se tornar pontos de conflito lá da segunda guerra mundial porque novamente né tem essa disputa por territórios e aí o tratado de Versalhes né os países vitoriosos ali França Grã-Bretanha e Estados Unidos principalmente vão determinar né as as penalidades para a Alemanha porque foi ela que sobrou né desse do lado perdedor e então recai sobre ela né pesadamente todo o ônus da guerra fim do aparato militar devolução de territórios encargos financeiros em razão das ofensivas militares e aí também né é formada a Liga das Lações que a tentativa era zelar pela paz ali nesses territórios e né segunda guerra mundial tá aí pra provar que ela deu bem errado também como consequência né do pós-guerra a gente vai ter a ascensão econômica e política dos Estados Unidos aí despontando né já como uma grande força política e econômica para os próximos as próximas décadas pode passar aí a Revolução Russa né a Revolução Russa a gente tem que pensar que a Rússia Cesarista ela ainda tinha muitas características dos meios de feudo então tem a exploração da nobreza e do clero em cima desses camponeses a gente tem duas cidades principais né onde a gente vai ter o maior desenvolvimento industrial que é onde vão então surgir né os operariados e os comitês que vão ser os sovietes esses comitês eles são fundamentais pra pra boa ai ai pro sucesso da Revolução porque eles são são eles que vão organizar né os ai gente fugir a volta ai vão ser eles que vão organizar as as greves e o operariado nas cidades russas também faz parte ali né do enfraquecimento né Cesarista a questão da Guerra da Manchúria aonde né numa ofensiva a Rússia contra o Japão a Rússia acaba perdendo aquela região da Manchúria e então enfraquece né todo o conflito bélico faz com que aumente gastos do Estado faz com que tu tenha baixas de vidas e faz com que a população fique insatisfeita quando o conflito não é bem sucedido em razão de todo o essa instabilidade esses conflitos e essa baixa apoio né do da família Cesarista a gente vai ter uma manifestação em 1905 uma manifestação pacífica em frente ao Palácio Real só que o que que acontece o Cesar ele simplesmente manda a guarda atacar reprimir duramente né esses manifestantes e vai ficar conhecido como Domingo Sangrento onde vários vários manifestantes vão acabar sendo assassinados aí nesse conflito antes da revolução aí resposta a isso da pressão popular ela vai aumentando para que seja feita então uma abertura mínima assim sobre a a a Rússia e aí então é criada a Duma que é um tipo de parlamento aonde então a Rússia passa a ser uma monarquia parlamentar só que a gente vê essa foto pessoal reparem que quem está no centro total do parlamento é o Cesar logo essa essa tentativa de de reforma ela acaba sendo muito enfraquecida porque as maior parte das decisões políticas e econômicas ainda se mantinham sob o comando do Cesar aí a gente tem também a criação de partidos clandestinos porque ainda não é possível isso dentro da Rússia que vai ser então o Partido Social Democrata aí vamos ter os Mensheviks que a gente pode considerar eles um pouco mais moderados em relação às tomadas de decisões e formas de se pensar uma nova Rússia e os Bolcheviks outra coisa que enfraquece também o poder do Cesar é o fracasso que aconteceu da Primeira Guerra Mundial aonde ele não consegue quase nenhuma parcela já que ele teve que se retirar antes da Primeira Guerra Mundial pode passar e aí dentro da Revolução Russa a gente tem dois momentos principais a Revolução de Fevereiro que ela vai ser encabeçada principalmente ali pelos Mensheviks que são apoiados aí né pelas camadas da burguesia que vai ser chamada da Revolução Branca eles vão instalar um governo provisório só que não não conseguem eles não têm essa capacidade de liderar e não são apoiados pelos sovietes que são aqueles comitês no operariado aí consequentemente nós temos uma revolução dentro da Revolução que é a tomada então de poder pelos Bolcheviks a Revolução de Novembro e a Revolução Vermelha eles vão ter o apoio dos sovietes o que eles vão implementar o confisco das terras da igreja e da nobreza e fazer a divisão então né para os camponeses estatização da economia afetando aí no caso também né investimentos estrangeiros que se tem aí na Rússia e acontece toda a execução né da família real da dinastia Roma IX logo em seguida né da Revolução Russa a gente vai ter uma guerra civil que é esses conflitos né dos Bolcheviks e dos Mensheviks aí além deles né também de economias de fora economias estrangeiras em razão né de todas essas modificações que os Bolcheviks fizeram na Revolução Russa o Exército Vermelho vai sair vitorioso vai ser criada então né a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas aí já pensando né dentro dessa logística do imperialismo quem é que vai acabar assumindo né depois que Lenin acaba fazendo ah é esqueci de ai todo tô atrapalhando o principal cara que vai guiar né toda a parte da Revolução Russa ali dos Bolcheviks vai ser o Lenin o Lenin e o Trots são os dois principais idealizadores né pensadores aí da 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 parte bolchevique da Revolução Russa o Stalin ele vai ser um comandante da do Exército Vermelho é isso né Marcelo não tô errando certinho tá e com a morte do Lenin que era o líder principal dessa revolução a gente tem um conflito ali entre o Stalin e o Trots o Stalin pessoal ele vai pensar no comunismo e no socialismo pra além da Rússia então vai ser através das ideias dele que aí então a gente vai ter a formação da República Socialista Soviética e aí já pensando também né nas áreas de influência que ele vai conseguir atingir e o Trots acaba sendo exilado lá no México e tem né vários mistérios e teorias da conspiração sobre a morte do Trots na questão política econômica temos né a Rússia Socialista porém a gente vai ter medidas burguesas dentro do processo revolucionário porque a Rússia Cesarista ela estava atrasada industrialmente frente às outras potências então nós temos essas tentativas o controle né do Estado total pelo partido russo pode passar e gente assim como eu falei para vocês também só dando meus dois dedos de prozinho aqui rapidinho é que assim como o século XIX é o século das revoluções burguesas o século XX inicia com a revolução russa junto à primeira guerra mundial e vai ser a primeira revolução socialista que vai que vai incentivar que vai mobilizar boa parte da classe trabalhadora a fazer revoluções socialistas ao longo de todo o terceiro mundo então o século XX vai ver ao longo da guerra fria logo na sequência como vocês vão ver diversas revoluções socialistas na África na Ásia na América Latina e a revolução russa é a primeira delas então seguindo aí né pessoal a gente vai ter a crise de 29 a gente está falando sobre grandes marcos assim né pessoal essas coisas vão se dar numa linha linear a gente fez tópicos e agora a gente vai falar sobre a crise de 29 o que está acontecendo lá na Europa nesse período né após a primeira guerra a Europa está economicamente desestruturada em função da guerra como é que ela vai fazer a reconstrução das suas cidades das suas indústrias vai pedir capital para os Estados Unidos que vai fazer esses empréstimos né com grandes taxações de juros fazendo então com que os Estados Unidos se solidifiquem como a principal potência capitalista no século XX aí dentro dessa política né econômica dos Estados Unidos a gente vai ter o que o Marcelo já falou né o fordismo que é essa produção em massa e a alienação então né dos trabalhadores vai ser propagado pelo cinema o estilo de vida americano o que que é isso né você consegue tudo aquilo que quer basta trabalhar basta querer é isso que vai ser vendido pelo pelo cinema e pela propaganda né dos Estados Unidos isso faz com que tenha uma migração em massa né pensando naquela Europa que está completamente fragilizada muitos imigrantes vão vir então aqui em busca desse sonho desse estilo de vida propagado pelos Estados Unidos o que que acontece né a gente vai ter uma mão de obra barata né porque esses imigrantes acreditam nesse estilo de vida e nesse sonho fabricado pelos Estados Unidos pela propaganda e aí a gente vai ter uma super produção das mercadorias só que vamos lá gente pensa rapidinho mão de obra barata é sinal de que os salários são baixos se os salários são baixos a gente não compra se a gente não compra a mercadoria fica onde? fica tudo parado no mesmo lugar então a gente tem uma super produção e essas mercadorias elas vão ficar sendo estagnadas porque a população tem baixo poder de consumo população com baixo poder de consumo faz com que né os bancos então vendam empréstimos para que fomente um pouco o movimento dessa economia só que isso desequilibra a balança pessoal e aí o que que vai acontecer? a gente tem a bolsa de valores aonde né dentro dessa economia liberal o estado não intervém não tem uma regulamentação sobre isso e aí o que que acontece? a especulação das bolsas né dessas empresas que vão surgir dessas indústrias que vão surgir aí desse grande potencial capitalista dos Estados Unidos a bolsa de valores funciona como? a gente coloca as ações quando elas estão em alta para vender e compra quando elas estão em baixa logo quando as empresas né pra que gere lucro o que que acontece? muitas pessoas colocam as ações à venda em especulações como se essas ações estivessem em alta só que na realidade essas empresas elas estão à beira da falência porque os seus produtos as suas mercadorias elas estão todas estagnadas no mercado e aí então a gente tem a crise de 29 aonde pode passar a merção aonde um terço da população dos Estados Unidos vai estar desempregada porque as empresas fecham elas quebram e não tem o que fazer e aí eu tenho uma imagem anterior que é sobre os suicídios acontecem muitos suicídios nesse período porque quando tu faz um investimento na bolsa se tu perde tu perde não tem o que fazer e muitas pessoas perderam os investimentos de uma vida inteira em razão da quebra da bolsa de nova york em 29 como resposta a isso pensando e aí pensando capitalismo e economia global se um país entra em crise isso vai repercutir em todos os outros então a crise que acontece nos Estados Unidos aonde também tem investimentos estrangeiros principalmente pela questão da compra e venda de ações da bolsa vai repercutir na Europa vai repercutir lá na Ásia também e aí o que que acontece o Roosevelt que vai ser o presidente dessa época ele vai fazer o ele vai criar então né o plano que vai ser chamado de o New Deal o que que é isso é a promoção de obras públicas aí na foto a gente tem a represa de Hoover que vai ser para gerar empregos para essa população né se um terço de população que está sem conseguir se manter vai ter a promoção de benefícios sociais e trabalhistas aí a gente vai ter então a criação de sindicatos leitos trabalhistas o seguro desemprego consequentemente é isso o que se o tem políticas públicas tem intervenção do estado na economia isso para que para evitar né a queda de preços e controlar também né a produção a gente chama isso né de fim do liberalismo econômico se antes a gente não tem ninguém controlando ninguém regulando agora a gente vai ter um estado intervindo nem seja minimamente em prol de uma política de bem-estar social para que para que a gente consiga né organizar essa sociedade para que ela volte a ser uma sociedade de consumo para que as empresas voltem a ter lucro não é para o bem das pessoas é para o bem das empresas terem lucro e essa política de bem-estar social de onde é que o estado tira dinheiro o estado tira dinheiro dos impostos se a população maior parte da população está desempregada ou está quebrada então onde é que a gente vai tirar dinheiro das grandes fortunas então vai ter a taxação dessas fortunas e isso não vai ficar todo mundo feliz com isso né e aí então lá em meios da guerra fria essa política de bem-estar social vai ser uma das principais coisas que vai vai ser dizimada nas nos novos acordos econômicos pode passar a missão agora pensando né ali no esse período entre guerras né da primeira guerra mundial a segunda além da crise de 29 a gente também vai ter o surgimento né e consolidação do nazifascismo quais são as características principais né do nazifascismo essa ideia de nacionalismo exacerbado né a nação acima de tudo caracterizado então né por um estado completamente centralizado numa única pessoa estado totalitário tanto o nazismo quanto o fascismo vão né beber dessa água anticomunista e são processos que eles vão mobilizar as camadas populares mas eles não visam a melhoria dessas camadas né e lembrando que classe média né que também faz parte aí dessas camadas de baixo e aí qual é a logística né do quais são os pensamentos da Alemanha e da Itália a Alemanha aí né vai nutrir esse sentimento de revanchismo em razão da derrota humilhante na primeira guerra mundial então ela vai tentar fazer o terceiro Reich que é a expansão da ideologia nazista alemã e a Itália vai querer voltar aos belos louros da época do Império Romano os dois pensamentos né vão ser contra a emancipação feminina pensando que aí a gente vai estar passando pela segunda onda do feminismo se eu não me engano vão ser pensamentos totalmente conservadores homofóbicos hum e de repressão né das diversidades das minorias e aí também faz parte né dessa lógica de exacerbação do nacionalismo toda a espetacularização das ações então a gente vai ter desfiles a criação de símbolos nacionais o fomento né do conhecimento sobre a história e aí uma história às vezes forjada né a gente vai ter nas escolas né um profundas modificações educacionais visando então né nutrir esse amor pelo pela nação criando então os heróis efeitos símbolos a criação de símbolos os uniformes né militares tudo isso faz parte então né dessa criação desse nacionalismo exacerbado e também a propagação né através da da mídia desse pensamento pode passar Marcel principais características e diferenças ali né do nazismo do fascismo italiano e do nazismo alemão o fascismo ele vai ser basicamente né da alta burguesia e os conservadores né pra apoiar o partido nacional e em contra a partida do partido do movimento comunista dos camponeses trabalhadores ali na itália em 22 a gente vai ter a marcha sobre roma aonde então o mussolini vai ser empossado como primeiro ministro e aí a partir disso ele faz a extinção dos partidos de oposição implementação da pena de morte censura da imprensa a gente tem a criação né dos camisas camisas negras que vai ser a polícia política do fascismo e também né o mussolini ele vai fazer as boas graças com a igreja católica fazendo então a criação do do Vaticano com o tratado de latrão que eu já tinha falado lá anteriormente a Alemanha a Alemanha ela vem né de todo esse processo de da primeira guerra mundial a gente tem a primeira tentativa de golpe em 24 do partido nazista aonde vai ser feita a prisão né dos principais líderes aí entre eles a gente vai ter o Hitler é nesse momento em que ele vai enquanto ele tá preso ele cria toda a ideologia nazista que vai ser propagada depois né quando ele volta e aí então em 32 o partido nazista vai conseguir a maior porcentagem dentro do parlamento alemão e uma coisa que a gente precisa ter né que o Marcelo já falou uma característica muito importante do nazismo é o racismo e a eugenia a ideologia pautada né uma das bases da ideologia do nazismo vai ser pautada pelo racismo e a eugenia a logística de que a raça ariana é sim superiores às outras e aí a gente vai ter as raças né os negros os latinos os asiáticos todo mundo inferior à raça ariana faz parte também né da ideologia do nazismo a expansão aí para o leste europeu que vai ser chamado né do espaço vital da sobrevivência né do terceiro reich precisa fazer a ocupação desses espaços e esses espaços vão ser né principalmente para a escravização da população eslava que vai estar naquele território aí outras coisas né do nazismo vai ser as leis de Nuremberg de 35 que por exemplo né é a lei de sangue aonde é proibido as relações e casamentos com com judeus né pensando aí que o nazifascismo tem essa o nazismo tem essa relação muito forte antissemitista a questão da cidadania né pessoas que não eram puramente de descendência alemã tem cidadania inferior então né os cidadãos mistos eles vão vão ser considerados inferiores aí pelo estado e também né além da bandeira que é onde então é modificado a bandeira da alemanha para conter a suástica e as cores vermelho preto e branco acho que é isso pode passar que é isso eu tava vendo aqui que chegamos na nossa hora né já como é que vocês estão aí eles têm dez minutos de intervalo né tá falem como é que vocês estão eu falo demais muita coisa mesmo é difícil o que tem pra falar agora é a segunda guerra e a guerra fria né continua dá então tenta dar uma acelerada só pra gente terminar e aí a galera então a segunda guerra mundial é o fracasso da liga das nações como eu já disse pra vocês foi algo que simplesmente não aconteceu a gente vai ter o pacto anticomunista aí pela Alemanha e o Japão e logo depois também com a Itália Itália e Alemanha vão ter esse eixo Roma-Berlim né dentro dessa ideologia nazifascista na conferência de Munique o Alemanha Grã-Bretanha e França vão tentar ali fazer um acordo de alguns territórios e vai ser dado algumas possessões pra Alemanha a Alemanha não está satisfeita porque ela vai querer também ali uma parte onde hoje é a Polônia que vai ser considerado chamada do corredor polonês que é uma rota comercial com o Mar do Norte ali na Europa temos também o pacto germano-soviético de não agressão então a União Soviética e a Alemanha vão fazer esse pacto em 1939 que vai ser quebrado em 1941 pelos alemães quando eles invadem o território de influência da União Soviética dentro desse inteirinho a gente também tem a Guerra Civil Espanhola que ela é principalmente por questões um ensaio da Segunda Guerra Mundial por questões ideológicas porque ela vem principalmente se a gente pensar numa defesa aí da democracia e acaba que essa defesa da democracia não acontece porque ganha então o Salazar na Espanha pode passar mas primeira e segunda fase do conflito rapidamente Segunda Guerra Mundial a gente vai ter a criação dos campos de concentração que é a chamada de solução final para esses inimigos do Terceiro Reich a invasão da Polônia que é o estopim para a Segunda Guerra a gente vai ter ataques nessa primeira fase do conflito vai ser principalmente o pessoal do eixo que vai conseguir as maiores vitórias principalmente pelos ataques aéreos que Londres vai sofrer por Berlim Em 1941 a gente tem a campanha de conquista de tentativa de conquista da União Soviética e aí consequentemente no que o eixo faz essa afronta essa tentativa de ocupação da Rússia da União Soviética é declarada então a guerra pela União Soviética O Japão faz o ataque a Pearl Harbor conseguindo então que adentrasse os Estados Unidos também na guerra a ir pelo lado dos aliados essas duas adições da aliança do lado dos aliados faz com que a segunda fase do conflito seja basicamente toda de vitórias do lado dos aliados é inegável a participação é inegável que a participação dos Estados Unidos da União Soviética é fundamental para a vitória dos aliados na segunda guerra mundial pode passar a guerra fria vai ser uma consequência então uma das consequências da segunda guerra mundial que é a bipolarização do mundo no final da segunda guerra mundial a gente desponta os Estados Unidos como líder do bloco capitalista e a União Soviética como a líder dos países socialistas soviéticos e aí a gente vai ter uma divisão do mundo só que essa guerra não vai ter conflitos diretos entre essas duas potências pode passar a gente vai ter os chamados conflitos por procuração aí nessas áreas de influência porque que vai acontecer Estados Unidos vai tentar influenciar ali países e territórios para o lado capitalista assim como a União Soviética também e aí do bloco capitalista a gente vai ter a Doutrina Truman o plano Marshall a criação da OTAN que é essa para relações econômicas ali né do bloco capitalista a criação da ONU já que a Liga das Nações não surte efeito a gente vai ter a criação da ONU para como boa mantenedora da paz a criação das polícias políticas a CIA e a UFBI pensando né que tem essa tensionamento né com o bloco socialista então esses dois aparatos vão servir né para perseguir e barrar toda e qualquer manifestação comunista dentro de territórios dos Estados Unidos e seus aliados a União Europeia quando começa a se estabilizar economicamente né porque ela sai arrasada da Segunda Guerra Mundial de novo então quando ela começa a se organizar economicamente faz a criação da União Europeia para aqui então já acabou o meu tempo Marcelo Três minutinhos ainda mas termina aí termina aí essa parte pelo menos daí eu acho que está ótimo A gente vai ter também né o neoliberalismo lembrando que eu disse para vocês né que se a gente tinha o fim né do liberalismo econômico a gente vai ter agora a criação do neoliberalismo além da questão econômica né do capitalismo a gente também vai ter uma questão do conservadorismo nas relações sociais o bloco socialista então né ali principalmente marcado pelo Stalin e os planos quinquenais de desenvolvimento então né da União Soviética e dos seus aliados a Comecom é um é um copia e cola do tudo é uma resposta a Comecom é uma resposta do plano Marshall a Coniforme também o pacto de Varsóvia que é um pacto de não agressão e apoio dos aliados da União Soviética a criação da KGB polícia política né da União Soviética e aí ali a gente tem né depois do Stalin os três principais líderes da União Soviética que vão ter momentos de acertos e erros e acabou tranquilo tranquilo aí acho que já está ótimo dá para entender a galera que a primeira metade do século XX é primeira e segunda guerra e a segunda metade é guerra fria né guerra fria esse conflito entre as duas potências que não se dá no realmente Estados Unidos versus União Soviética mas se dá indiretamente em diversos outros locais né na Coreia no Vietnã em Cuba pode passar ali o próximo slide que é basicamente isso eu esqueci dele aí vocês têm esse slide para dar uma olhada também tá gente procurem ali no drive que está tudo ali essa é a Rosa Parks uma militante negra dos Estados Unidos que num período que os Estados Unidos ainda tinha Apartheid né no seu território pouco lembrado nos dias de hoje Alô Thay é isso né é isso para eles não se atrasarem tanto tá ótimo tá ótimo adorei gente tranquilo então desculpa a gente passar do horário pessoal mas vou chamar a gente não tem problema boa noite boa recebora para vocês valeu até a semana que vem estamos aí